Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixado Elite Brasil e como vocês já viram aí né, no título e na capa do vídeo né rapaziada Hoje a gente tá aqui né, em um cenário diferente porque exatamente rapaziada, trocaram aí né, o mapa do jogo né rapaziada Agora tá esse novo mapa aqui ó, muito, muito top mesmo né rapaziada, tô aqui ó com a Porsche né mano, já peguei aqui a Porsche Pra gente dar aquele rolezão aqui maroto né, pelo mapa, então se você já tá gostando já deixa muito like e se inscreve no canal Trocou até os controles rapaziada, ó lembra aqui ó, a seta, ó trocou tudo ó, tem até nitros, tá ligado rapaziada É que eu não sei ativar esse nitro aqui, ah ativei ó, ativei o nitro ó, eita pego ó E aí o carro corre ó, sério, é um mapa assim bem diferenciado né, eu não consegui colocar no modo de dia rapaziada É tudo muito novo pra mim assim ainda né rapaziada, e aí sim, aqui ó, aqui abri as portas do carro e tal Não vou abrir por agora não, tá ligado ó, o menu ó, mudou, eita pego ó, o menu mudou, tá ligado ó Mudou mano, muito, muita coisa mesmo, eita pego, ai, vou cair aqui, eita lasqueira rapaziada ó Quase caí, muito, muito top mesmo, tô gravando esse vídeo aqui de noite, porque eu não consegui colocar de dia, tá ligado rapaziada Infelizmente, eu não consegui, não sei como que coloca de dia, é tudo muito novo aqui ainda ó Lembrando que a atualização do jogo ainda não saiu, só tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês verem mesmo né Mais ou menos, eita pego, abati a... Bom rapaziada, eu tinha batido a porte ali, cê é louco, muito, muito top mesmo né rapaziada Cê é louco, ó, tá de parabéns aí né, no novo mapa aqui do jogo, ó, pode esticar rapaziada Ó, bora lançar aquele nitro, eita pego mano, ó, nitrão ó, bora, 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 nitro Daquele jeito rapaziada, eita pego ó, e agora eu vim aqui na outra mão, ó, daquele jeito maroto rapaziada ó Cê é louco, aqui nesse, nesse mapa novo rapaziada, tem uma favela diferenciada, tem uma blitz também, tá ligado? Ó, eu vou vim aqui pra vocês verem, ó, olha lá a blitz lá rapaziada, ó, a blitz, a blitz fica logo aqui, tá ligado? Ó, olha a blitz aí mano, ó, a nova blitz, é louco, muito, muito top mesmo, e é o seguinte rapaziada, é óbvio ainda que é uma montagem, já tô aqui com o focinho né rapaziada Lembrando todos vocês que esse jogo, que é um jogo que eu peguei lá na Play Store né, do nosso amigo William Game, né rapaziada É um jogo assim, bem bacana aí né rapaziada, e eu tô, por que que tô trazendo os vídeos desse jogo? Eu tô falando sobre o novo mapa do Heavy, por que rapaziada, é, já pensou que da hora rapaziada, o rebaixados Elite Brasil tem algumas coisas que tem nesse jogo aqui É claro, esse mapa aqui não chega nem aos pés né, do Heavy lá, o mapa do rebaixados Elite Brasil, é um mapa bem assim, mais top, com mais qualidade, tá ligado? Não que esse aqui seja ruim mano, esse aqui é muito top mano, parabéns os caras aí, mas rapaziada é o seguinte Algumas coisas que tem nesse mapa aqui, poderia ter lá ó, tipo essa pracinha aqui, essa pracinha, eu acho que poderia ter lá, aquela blitz lá, tá ligado? Mano, seria muito top ó, uns estacionamentos assim ó, no meio do jogo, tá ligado? Seria muito top esses bequinhos assim rapaziada, pra gente passar mano, seria mano muito, muito da hora mesmo né Se tivesse, porém infelizmente né, não tem né rapaziada, que mano, não sei se você não tem, tá ligado? Rapaziada Mas é isso aí rapaziada, é isso, é mais um vídeo, um ponto mesmo né, mas pra falar isso com vocês é especial e a segunda rapaziada Eu trago esse vídeo aí na segunda pra vocês, daquele jeito, top né rapaziada E é isso aí mano, vou finalizando esse vídeo só por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa muito like e se inscreve no canal Ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos curto, fechou? E é isso aí rapaziada, valeu, falou e fui!